Évora Évora Cidade histórica no coração do Alentejo é herdeira de um rico e variado património cultural construído e preservado ao longo do tempo. No seu conjunto monumental no entretecimento das suas ruas medievais ou na exuberância dos seus palácios o centro histórico de Évora esconde o encanto próprio das cidades antigas erigida sobre uma colina que domina a planície alentejana. A nossa cidade, escolhida para a realização do maior evento de autoimunidade do país terá uma oportunidade única para a promoção do debate científico a partilha de conhecimentos e a apresentação das mais recentes inovações nesta área tão relevante da saúde. Venha à Évora de dia 19 a 21 de junho de 2025 e participe no Congresso do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes. Consulte a programação nos canais da Câmara Municipal de Évora.